Ué fi, a Daga e Meknin sustendo o cara, eu nem vou focar em tentar matar alguém aqui. Cê tá na azul? Tô. Será que será? Agora é uma do lado da outra. Será a minha esperança fi. Bom, vamos ver né. Não sei quem são os caras fi. Vem dentro. Já tá miado aqui. Tô mais cedendo ai não. Toma ganhando os dois fi. Eu não tenho que comprar esse aqui não. Tchau. 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 O que é isso? O cara tá jogando no D4, tá tomando melhor que nós, cara. Cadê o Knight, cara? Eu só quero saber. Eu vejo alguém que aprecia fazer questões. Acho que eu peguei um item errado, mas... ok. O cara vai formar a batalha. Só um rat tem que se esconder. Para você! Eu peguei um número, cara. Eles vão saber. Mano, teve... Teve o que? Teve alguma kill já no jogo? Não. Isso aqui tá estudado. Como que tá aí? Aqui a gente já levou a torre já. Eles estão avançados, mano. Não sei vim, hein. Tô chegando também. Tá sozinho na lei? Cadê o outro? Bom ponto. Olha lá. A treta tá comendo. Bora. Corre muito. É, focamos errado nesse... Isso aí corre demais. É. Ué, a minute eu tô? Tô. Posso sair. Fugindo aqui também. Fugir dessa vez, não. Tomei muito dano. Nossa, acertei a HE em dois aí. Nem sabia que tinha dois. Boa. Boa. Boa time, S. Escreve agora só. O que é isso? É. Boa time, S. Cê é louco. Cê é louco. Boa. Isso aqui foi no limite. É. Então um dia eu pego essa... Carga adicional aqui. Vou vender já. o primeiro sem querer se fosse morrer não vei, mesa de pó aqui ah, fui snipado, menina, tá um ali, vei, tem dois, um e vou pegar a vida, mas tô voltando bora eu sei dead vixe mano fugiu, que é invisível, fugiu aqui já era essa torre aqui, eu acho não, já é, mano, dá pra defender aqui, mano os caras tão mal pra caramba aqui, mano eu nunca sei quem tá aqui, né, mano é um sniper tem é aqui ó, sniper botei ela, porque ia dar bons que eu tô fazendo aqui nessas tretas, caralho mano, não sei nem o que tá acontecendo, velho, pra te falar a verdade também que eu tô aqui, tá ligado é, também tá tudo puxado, tá ligado, vamos pegar essa torre aí, mano já que é pra pressionar, vamos pressionar mesmo mano, eu não rushei, me skill, me skill 3 aqui, se é louco eu vou isolá-los eu vou isolá-los eu vou isolá-los sai só o pó aqui sai só o pó aqui e aéreo boa, deixa eu ver vou começar a loucura aqui agora tipo eu vou pegar aqui tá aqui 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 lá aqui 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 O final é o nosso! Ah mano... Morreu... A base... Onde está essa treta aí? Amarela, né? Eu acho que dava pra eu ter pego o andador aqui. Dava muito pra eu ter pego, véi. Não sei por que eu tô tretando nessas loucuras aí, véi. Faltou demais eu comprar item aqui, né? Dei uma chapada. Eu vou estar pronto. Prime essa verde aí eu vou... Já pra roxo. Tem um set lá. Ela já tá uma pequena. Onde está? Vem, amigos! Tá muito estompe, né? Tá muito estompe, né? Tá muito estompe. Tchau! Não tem um set lá. Tá muito estompe, né? Eu gosto de improvisar Vindictus no top do garagem Não, porra, tá? Essa cidade é minha playground Nossa, não é possível Meu pai, esse andador Tá... Esse gordão me jogando pro andador Com o teleporte dele Ah, mano, que mentira Que eu tô sem Não é útil Vou voltar, velho Que isso, velho Vai ter alguém aqui? Então Caralho, velho Assustei, velho Tá do nada um domo Oxe, meti o domo, mano Tá com 70 de vida Ai, oxe Que não, filho Vão me matar, não Tchau 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 é a miragem o tá por isso que achei que eu fui arrebentado caiu cartem farm também e vai na troleia aqui a geral é então a minha outra agora pega geral tá ligado ó tão vindo ganca que o certeza a movimentação aqui a cola aqui pra azul vão pegar esses dois aqui eu não acredito mano onde eu fui velho nossa pior que eu eu dei de cara como aqui ó ótimo e não é Essa cidade é meu lugar Aqui, eu posso te dar para você Pra rajada Pra rajada de bala Vamos matar B-Bump Oh, você queria me encontrar? Bom, aqui eu estou Tá GG, os caras já estão quitando Raze D ou Raze Kit Nossa, aqui é só finalizar O cara soltou a ult lá na Modo ult base Bora Não dá tudo com essas Legal todas as suas porcaria Ué Não dá tudo com essas porcaria Caralho, os caras querem roubar kill de qualquer jeito Eu também Nossa, tentei dar HE ainda pra pegar o bagulho Mano, tinha um time inteiro fora do double esperando Caralho Não dá tudo com essa porcaria Não dá tudo com essa porcaria Não dá tudo com essa porcaria Caralho Caralho Stomp, ok 21 minuto 21 minuto É muito stomp, cara